Deve ter uma galera aí que talvez não tenha feito aula com a gente semestre passado, não me conhece. Então, eu sou o Rodrigo, então vai me apresentar oficialmente agora com o videogravão daí. Tudo bem, queridos e queridas. Então, vamos dar início ao nosso semestre. Nossos encontros, então, de neurofisiologia serão as sextas-feiras. A gente hoje combina, né? Você vai começar oito e meia, nove horas, acho que não faz tanta diferença. A gente tem aquela meia horinha a mais para tomar um café, para ligar a câmera, para ficar bem. Meu nome é Rodrigo, sou professor aí da Uniswam desde 2013 e ministro essas disciplinas para psicologia desde 2018. Eu acredito que eu tenho contato com vocês da psicologia e para quem está fazendo eletiva. Eu sou do curso de fisioterapia, naturalmente de fisioterapia, mas dou aula para a enfermagem, para a fisioterapia, para a psicologia, para o pessoal da saúde, assim, em geral. Acabo sempre sendo convocado aí. Beleza? Bom. Fisiologia, rapaziada, é uma palavra que significa o quê? Então, vai ser o ramo da biologia que vai estudar as funções, funções mecânicas, funções físicas, bioquímicas da gente, dos seres vivos em geral. Então, ela estuda o funcionamento dos organismos. Então, a gente tem disciplinas, né? Quando a gente faz, sei lá, veterinária, biologia, biomedicina, o pessoal estuda fisiologia não só dos seres humanos, estuda fisiologia dos animais, da fisiologia das plantas, né? Todo ser vivo, todo organismo vivo, tem uma fisiologia, um método de funcionar. Beleza, galera? Bom, o objetivo geral da disciplina é que vocês entendam o funcionamento do sistema nervoso. Então, é meio que um complemento do semestre anterior. Então, no semestre 1 de vocês, em geral, vocês veem a neuroanatomia. Então, vocês veem aonde fica o lugar certinho e para que ele serve, né? Porque a gente faz uma neuroanatomia funcional. Qual a função daquelas coisas. Agora, a gente vai tentar entender como a coisa funciona, né? Então, como o lobo frontal funciona, como o lobo paretal funciona, como é a passagem de informação de uma célulazinha que está lá na sua cabeça, que vai lá para a pontinha do seu pé, agora para você mexer os seus dedos do pé. São neurônios, né? Que saem do seu cérebro, descem pela medula e fazem comunicação com outro neurônio que vai pela sua pernoca, chega lá no seu pé, encontra um músculo e faz aquele músculo mexer, contrair de um jeito que você comanda, né? Um movimento que a gente chama de voluntário, né? Voluntário é quando eu faço porque eu quero fazer. E existem alguns comandos do nosso corpo, que a gente vai ver esse período também, que funcionam de forma involuntária. O que são essas formas involuntárias? É quando o nosso organismo faz sem a gente mandar. Meu coração está aqui batendo, tum, 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 tum. E eu não estou, né, mandando isso acontecer. Então, são contrações que também têm um controle neuronal nos meus neurônios, cérebro, cérebro, descem pela medula, vão lá para o meu coração para fazer essa informação acontecer do batimento, da contração do meu músculo cardíaco. O coração é um músculo, né, cardíaco. E isso vai acontecer sem eu ter controle. Então, eu não fico aqui na minha cabeça pensando, bate coração, bate coração, bate coração, né? Isso acontece involuntariamente, beleza, galera? Então, a fisiologia, ela explica tanto os movimentos voluntários, como os movimentos involuntários. As liberações das glândulas, a história da adicção da Gabi, né? Então, isso acontece o tempo todo por um mecanismo. Nosso corpo percebe que eu preciso de um hormônio e aí ele provoca mecanismos internos que fazem a liberação desse hormônio. Então, a gente tem respostas que nós chamamos de feedback, né? Então, o meu corpo manda um feedback negativo quando tem pouco, um feedback positivo quando tem muito. E se tem muito de um hormônio em mim, meu cérebro entende que ele tem que parar de produzir aquele hormônio. Se tem pouco hormônio circulando em mim, meu cérebro precisa entender que tem muito pouquinho e que tem que produzir mais, beleza? E isso acontece sem a gente perceber. O nosso organismo, né? O nosso corpo, ele é uma máquina muito bem feita, assim. Então, quando você tem pouco de uma coisa, o teu organismo vai lá e produz mais. Quando ele produz muito de uma coisa, o seu organismo entende que tem muito, ele vai lá e para de produzir um pouquinho. E esse funcionamento, essa regulação toda é dada graças à nossa fisiologia, tá? Dentro da fisiologia, a gente tem a fisiologia de tudo, né? A fisiologia muscular, das contrações musculares, e a fisiologia neurológica, né? Que é o que a gente vai conversar mais. Bom para vocês, porque a fisiologia neurológica, a neurofisiologia, é o pai de todos. É a que comanda, a mãe de todos, né? Então, é o nosso sistema nervoso que comanda praticamente a liberação dos hormônios, a liberação muscular, a liberação de todas as substâncias que vão fazer com que a gente mantenha o nosso corpo vivo, tá? Beleza, eu estou falando para a Cacilda. Vamos passar rápido isso, vai. Então, relacionar as integrações dos sistemas do organismo da gente nas áreas da biologia e adquirir autonomia para empregar esses conhecimentos dessa disciplina para vocês entenderem aonde isso entra na psicologia, né? Na vida de vocês. Então, por que é legal a gente entender qual é o mecanismo da audição, o mecanismo da visão? Por que é interessante eu entender que essa questão que a Gabi até falou agora aí, o marido dela perdeu o paladar e parou de sentir o cheiro. São dois sentidos que vão por uma via parecida, fisiologicamente. Os neurônios do nariz, os neurônios que estão na língua, as papilas gustativas, elas geralmente vão juntas, né? Serem interpretadas lá no parietal. Isso é importante? É importante para a gente conseguir entender se aquele sintoma que o meu paciente está referindo é um sintoma real, fisiológico, se faz sentido, ou se é um sintoma que pode estar sendo somatizado por uma questão psicológica desse indivíduo, né? Então, a gente compreender bem direitinho como funcionam as sensibilidades, as sensações, como funcionaria de um indivíduo normal e como pode estar de um indivíduo com alguma patologia é importante para a gente, tá? Podem falar, gente. Então, bibliografia básica de neurofisiologia são os livros de fisiologia em geral, tá? Então, a gente tem Margarida, que é um livro bem interessante de fisiologia, fisiologia geral, e tem um pouquinho de neuro. Dentro de neuro, né, a gente tem o livro do Roberto Lente, que é o Neurociência da Mente e do Comportamento. É um livro super bom, que todo mundo usa para falar de neurofisiologia. O livro de neurociências Desvendando o Sistema Nervoso, do BER, é um livro super bom também, que tem explicação dos sentidos todos ali. E a gente ainda pode usar o livro da Neuropsicologia e as Interfaces com as Neurociências, da Eliane Mioto, beleza? Que também vai ajudar a gente a entender esse mecanismo neuropsicológico e tal, tá bom? Então, a gente tem algumas bibliografias aí, que são livros que vocês conseguem um acesso muito fácil. A Biblioteca das Unidades já está funcionando, e vocês conseguem isso também de modo virtual, de maneira fácil, tá? Bom, nós teremos APS, né? E aí, nessas aulas inaugurais, isso sempre mostra a APS, qual seria a proposta de APS, e a proposta da APS-1, a data da entrega é 25 de setembro, tá? A data de APS-1, que vocês desenvolvam, então, uma apresentação sobre o funcionamento ou do neurônio, ou das outras células que ficam ali do ladinho do neurônio, né? Que são as células da glia. Então, a ideia é que vocês, em grupo, possam fazer um desenho, e aí apresentem esse desenho. Pode ser, né? Uma galera, o semestre passado, usou pisca-pisca, né? Para explicar a passagem da informação de um neurônio para o outro. Então, o pisca chega, encosta no outro, e aí passa a informação para o outro. As células da glia tem vários tipos, né? Mas elas fazem nutrição, elas promovem, né? Aquelas bainhas de mielina que ficam em volta daquela corda do axônio. Então, mostrar, de repente, né? As bainhas de mielina sendo produzidas. Enfim, a gente vai conversar sobre algumas opções possíveis, mas a ideia é que vocês, em grupo, de preferência, tá? Façam alguma apresentação sobre o funcionamento do neurônio. Sobre sinapse, sobre potencial de ação, sobre células da glia, tá? Qualquer interação ali da parte inicial da matéria, tá? Transporte de uma membrana para outra, como acontece dos íons saírem, dos íons entrarem. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, essa primeira parte da matéria, e aí eu espero dar ideias para vocês, tá? De opções para que vocês mostrem essas apresentações aí da APS, tá? Vocês podem fazer paródia, PowerPoint, uma videoaula explicando também de forma criativa, fazer um resumão, fazer um desenho, enfim, tá? Fazer uma maquete, construir um de vocês do grupo, né? Faz uma maquete, todo mundo dá uma ideia, vocês apresentam no dia, enfim, tá bom? Fiquem bem abertos. Vocês sabem que eu gosto muito mais de vocês produzam uma coisa mais legal do que uma coisa técnica, específica, né? Bom, como resultado, né? Eu quero que vocês tenham desenvolvido algumas competências, como, por exemplo, vocês terem capacidade organizacional, aprimorar esses conteúdos que a gente vai ver em sala, que são conteúdos bem complexos, espírito de colaboração, né? Que vocês saibam pesquisar, desculpa, em bases de dados e que vocês estimulem a criatividade, tá? Então, vocês têm que conseguir, então, fazer recursos para que no dia da apresentação, dia 25 de setembro, vocês se comuniquem com a gente, tá bom? Se integrem, ampliem os conhecimentos e desenvolvam aí propostas para a gente ter uma metodologia diferente para a gente entender que às vezes, gente, eu vou falar aqui, são termos super complexos, galera, vocês vão perceber isso. Eu dei algumas aulas de semana passada presencial para a turma de fisiologia. Era muito engraçado, assim, acabava a aula, o pessoal, você vai revisar isso, semana que vem? Eu vou. E aí eu acabava tendo que falar tudo de novo, toda semana eu falava, até começar a pandemia. São termos complexos, tá, gente? Não são termos tão simples. Então, a gente vai bem devagar, a gente vai voltar, vai para frente, vai voltar mais um pouquinho, onde vai dar tudo certo. Bom, como sempre, galera, a apresentação da APS vai ser, então, a postagem nesse ambiente que a gente tem lá, o Classroom, né, dessa atividade. Um só integrante do grupo pode postar, essa atividade não precisa todo mundo postar. Esse integrante tem que colocar o nome de todo mundo, né, senão a pessoa fica sem nota. E aí, enfim, se for um PowerPoint, se for um vídeo, se for uma maquete, coloca lá a foto, coloca o vídeo e coloca o nome dos integrantes embaixo. Não existe número de integrantes, tá, gente, específico. O ideal é que sejam grupos, até, pode ser até grupos de sete, de oito, não tem problema, tá? Mas, é aquilo, assim, eu queria muito que todo mundo do grupo participasse. Então, se vai ser uma apresentação, todo mundo fala um pedacinho. Se for uma construção, cada um, no dia da apresentação, fala qual foi a sua percepção, cada um explica, mais ou menos, o que vocês quiseram montar, tá bom? Aí, varia muito. Se vocês tiverem grupos pequenos, façam grupos pequenos. Se forem grupos grandes, grupos grandes. Eu não me incomodo de jeito nenhum. Tem uma galera também, né, que fica aí, levanta a bandeira do bloco do eu sozinho. Não acho bacana, embora, né, em último caso, assim, eu até aceite, tá? Mas, todo mundo que tá aí, na turma, é importante vocês terem essa colaboração, assim. Então, se vocês perceberem que tem alguém que tá sem grupo, conversarem. A gente fez o grupo do WhatsApp, né? Então, todo mundo que tá lá quiser falar, eu tô sem grupo. Alguém pode me aceitar? Aceitem a coleguinha aí. Acho que não custa nada, né, gente? Trabalhem juntos. Se der ruim, não tem problema, né? A gente, pelo menos, tentou. Bom, esse slide é o meu slide de sempre, né, gente? Então, eu vou falar bem rapidinho. Vocês já sabem a resposta dessa pergunta que a gente viu semestre passado. Não sei se vocês já me davam muita atenção na primeira aula do semestre passado. Então, não custa nada reforçar, né, galera? Bom, já tem bastante estudo de ensino e aprendizagem por aí, né? Mostrando pra gente que a melhor forma da gente aprender qualquer coisa na vida, ela vai ser um mix de possibilidades, né? Quando a gente lê... o slide está muito pequeno. Está pequenininho? Qual o mundo está pequeno? Não, não chega, não. Esse... Esse lá... Essa pirâmide? Eu vou ler pra você. É uma pirâmide. Pirâmide do Egito, Gabi. No topo da pirâmide, que é lá em cima, está falando que quando a gente lê alguma coisa... Então, você vai pegar o livro de fisiologia hoje, Gabi, vai começar a ler ele do começo ao fim. Sabe, de cem folhas que você for ler, sabe quantas folhas você realmente vai lembrar? 10, Gabi. Só 10% de uma coisa que você lê, você retém como aprendizado, saca? Então, talvez... Eu faço o Beto Pandora. O quê? O Beto Pandora. Que Pandora é essa? Aprendi lá no NAP. Aí você pega, estuda 20 minutos, para 5, estuda mais 20, para 5, aí na terceira você para 30 minutos, aí volta, ou não. Você absorve mais. Muito bem. Então, tem pessoas, Gabi, que têm facilidades ao ler, tem pessoas que têm facilidades escutando, então às vezes vai pegar essa aula, vai gravar, vou botar a gravação, vai ficar ouvindo no fone aquilo, repetindo na cabeça dela. Tem gente que gosta de ver, ver um slide, ver acontecendo uma situação, tem gente que gosta de ver e ouvir, e aí tem diversas possibilidades, mas em geral, a melhor forma para você conseguir reter de verdade o que você leu, o que você ouviu, o que você viu, é você, depois que acabar aquela leitura ou aquela visão que você teve, você tentar ensinar para alguém, galera. então, as APS não são em vão, pensem assim. Então, toda vez que a gente está conversando com vocês sobre possibilidades de aprendizado, a ideia é que vocês usem as APS para vocês mostrarem que vocês realmente aprenderam aquele conteúdo. E a melhor forma de você ver que você realmente aprendeu é, pô, hoje o Rodrigo deu aula de fisiologia, eu vou te falar, sabe o que é fisiologia? E conversa com a sua mãe, com o seu marido, com a sua filha, para ver se você consegue passar para frente o que você ouviu, o que você viu ou o que você leu. Essa forma de você tentar, na sua cabeça, organizar o pensamento, tentar falar para alguém, para tentar mostrar para alguém o seu aprendizado, é a melhor forma que está descrita para a gente conseguir aprender de verdade alguma coisa, tá? Então, a gente fica lá memorizando, decorando, às vezes não adianta nada, na hora H vai faltar uma palavrinha da memorização. Mas se você, além de memorizar, você tentar conversar com o amigo, mostrar, ó, é isso aqui, é isso aqui, ó, é isso, isso, isso. Ensinar para a pessoa vai por mim, vocês vão acabar retendo alguma coisa aí com mais constância, tá bom? Bom, e duas frasezinhas que eu sempre boto, né, que a educação é aquela que o professor pede para que os alunos pensem e se dediquem a promover um diálogo e promover a compreensão e crescimento de vocês, tá? E que conhecimento é para encantar e não é para humilhar. são sempre frases que eu falo no início do semestre, principalmente quando eu não conheço a turma, vocês eu já conheço, né? Mas é porque as pessoas às vezes têm experiências ruins, né? Desagradáveis com alguns professores, em algumas imposições, e eu realmente não acho que seja a melhor forma, né? Bom, galera, a ideia agora é a gente fazer uma nuvem de neurofisiologia porque eu queria muito entender de vocês, amigos, companheiros, camaradas, o que é que vocês estão pensando que vai ser essa matéria? Então, eu vou abrir aqui o mente.com Vocês estão usando o celular? Porque às vezes a maioria de vocês usam o celular, né? E aí atrapalha porque aí tem que sair do celular, né? A ideia é vocês usarem o mente.com Eu vou abrir aqui um código Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso rápido hoje, gente que eu não abri mais cedo esse vulco-vulco que teve aí do computador desligando Eu não abri o mente antes Acho que eu não vou conseguir fazer não Vamos passar, né, gente? Depois a gente faz no final da aula que é melhor, né, galera? Até eu abrir o mente abrir a nuvem vai demorar um pouquinho Se rolar um tempinho no final a gente faz essa nuvem que eu queria muito ver como é que vocês estão em relação a isso As pessoas têm um terrorzinho e fazem um terrorismo, né? Com Com Fisiologia ele nem precisa, galera Sem terrorismo por favor Já abriu ali Bom, galera Então, fisiologia Todo mundo tá aí? Deixa eu dar uma olhada no rostinho de vocês Eu fico aqui E aí eu já falei isso pra vocês, né? Eu não consigo ver ninguém É tão triste Só fico vendo esses slides Chatolino Todo mundo vivo? Todo mundo bem? Val? Se ajeitou na cadeira? Francisca Alene Olha ela aí Beleza Então eu vou lá, hein? Todo mundo na paz aí, né? Então vamos nós, galera Vocês estão vendo os slides normalmente aí, galera? Estão, né? Sim Sim Então vamos voltar aqui Fisiologia, rapaziada Fisiologia é o conhecimento de natureza é o estudo do funcionamento dos organismos vivos e é o estudo das funções dos organismos vivos e das suas partes componentes E aí a gente vai ter que entender um pouquinho dos processos físicos e dos processos químicos, tá? Bom, então a gente viu o semestre passado a maioria de vocês mesmo quem está fazendo eletiva, né? Viu a anatomia que a gente vê, então o que a gente chama de estrutura do corpo Então a gente vê o lugar, né? Do nosso corpo que está aquela peça A fisiologia é o que vai fazer a gente estudar o funcionamento do nosso corpo Então todas aquelas regiões que nós estudamos agora a gente vai ver como elas funcionam, né? Patologia é o termo, né? Que a gente chama, então todos os distúrbios as disfunções que ou é uma patologia na estrutura Então veja bem o meu cérebro né? Eu bati a cabeça e o meu cérebro amassou né? Fez uma fratura e comprimiu ali o meu cérebro Então eu estou com uma lesão estrutural Essa lesão estrutural provavelmente vai fazer com que aquela região que amassou pare de funcionar Então as patologias elas podem ser estruturais e funcionais podem ser alterações patologias só da estrutura que vão gerar né? Em segundo plano um problema de funcionamento e podem ser alterações só da função só do funcionamento Então está tudo bem está tudo normal com o seu cérebro mas por algum motivo ele parou de funcionar Pô, mas aí você faz uma imagem faz uma ressonância do teu cérebro teu cérebro está normal por que que pode funcionar? Aí você pode ter um problema fisiológico pode ser algum problema hormonal pode ser algum problema metabólico tem que investigar tá? Mas a patologia geralmente vai estar associando então fatores estruturais e fatores funcionais beleza galera? Bom e fisiologia é um termo que estuda o nosso corpo o nosso funcionamento porque o nosso corpo precisa estar em equilíbrio o que que significa equilíbrio galera? É a gente não ter nenhum tipo de funcionamento que faça com que o nosso corpo esteja acelerado demais nem lento demais né? Então nós somos máquinas perfeitas feitas pra existirmos né? adequadamente de uma forma que a gente chama então equilibrada equilíbrio fala pra gente uma coisa muito simples pra gente tentar já facilitar pra vocês a minha pressão né? arterial ela tem que ser então 120 por 80 né? que é o famoso 12 por 8 que o pessoal simplifica né? mas o termo correto é pra gente que é da saúde certo é falar 120 por 80 tá gente? milímetros de mercúrio então a pressão normal é 12 por 8 se a minha pressão tiver 130 por 80 ela tá com né? a minha pressão inicial que a gente chama de pressão sistólica tá alta isso é normal? não é normal tá? assim como também a sua pressão tá 10 por 7 ou seja tá 100 por 70 é normal? não né? a pessoa tem uma hipotensão que às vezes não vai provocar nenhum problema é normal é normal né? não é normal no sentido de serem valores que não são valores da homeostasia mas não necessariamente vai cursar com uma patologia tá gente? pressões mais altas são mais preocupantes que pressões mais baixas tá? só pra vocês já não ficarem tensos aí que em sala de aula quando eu falo isso sempre tem professora minha pressão normal é 9 por 7 e aí as pessoas já ficam tensas calma existe um equilíbrio né? que é a nossa homeostase que garante numa pressão 120 por 80 que é o 12 por 8 é a circulação né? alcance o cérebro alcance o seu dedo alcance o seu pé e o retorno venoso alcance o seu coração sem nenhum problema você faz a sua urina você faz as suas fezes que isso num metabolismo normal a pressão adequada é 120 por 80 se a sua pressão é um pouco menor seu metabolismo pode ser um pouco desacelerado mas ainda assim você não tem nenhuma doença específica característica por ser simplesmente hipotenso tá? hipertensos infelizmente tem mais a ver com patologias né? porque quando o coração tem que fazer mais força pra conseguir manter uma pressão maior se o seu corpo todo né? só consegue responder quando o coração tem que fazer mais força o coração é um músculo quando o músculo fica fazendo muita força ele cansa ele fadiga pra ele não cansar ele cresce então as pessoas às vezes tem né? uma hipertrofia de coração e aí você empurra o pulmão então a pessoa respira um pouquinho menor né? faz um padrão respiratório menos 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 volumes então pressões altas que fazem o nosso coração né? funcionar de uma forma mais rápida não são coisas mais positivas infelizmente acabam cursando com patologias mais graves hoje em dia né? professor uma dúvida quando puder pode falar é agora vocês estão falando pouco eu tô falando pra então desculpa interromper um exemplo da pressão mais baixa né? porque cada indivíduo é um indivíduo então ele vai ter o seu normal né? porque nós não somos iguais mas nesse caso da pressão mais baixa no caso ao fazer um exercício você acaba elevando a pressão isso né? seria então mais indicado pra quem tem o normal de pressão baixa elevar com o exercício? então a galera de nutrologia que é até uma especialidade de médica eles recomendam atividade física pra todo mundo o que acontece com a pessoa que tem essa pressão mais baixinha ela geralmente tem o metabolismo mais desacelerado então se você for numa nutricionista ou se for num nutrólogo ou num médico e se for no educador físico enfim né? todo mundo que fica aí de olho na fisiologia da gente eles vão provavelmente sugerir que você pratique uma atividade física e geralmente até de manhã pra que o seu organismo amanheça e o seu metabolismo comece a acelerar pra que você consiga fazer todos os seus padrões fisiológicos de uma forma mais eficaz assim logo desde cedo sabe? mas é uma indicação puramente assim pra manter qualidade de vida né? não tem nenhuma doença nem patologia associada a isso não entendi é mais com relação a bibliografia nisso de hoje eu não sei se tá atualizado é então é mais em relação a manutenção de uma qualidade de vida adequada mesmo né? fazer atividade física faz o seu metabolismo acelerar porque quando você pratica exercício teu coração tem que mandar mais oxigênio né? porque você tá lá fazendo força tá correndo então tem que chegar mais sangue nos seus músculos pro teu músculo conseguir contrair então teu coração acelera pra mandar mais sangue e aí você começa então a aumentar os batimentos cardíacos e isso aumenta um pouquinho a sua pressão então fazer exercício físico é natural que a sua pressão suba um pouquinho pra quem já tem hipertensão esse exercício tem que ser feito com medicação né? porque a pressão vai aumentar quando você faz o exercício então se você tá fazendo exercício e já tá com a pressão 18 tua pressão facilmente vai pra 20 e tem uma pressão 200 né? é muito alta assim então a pessoa tem que tá medicada todo mundo que tem hipertensão e quer fazer atividade física o ideal é o cardiologista medicar tomar um anti hipertensivo pra pessoa aí a pessoa pode fazer naturalmente tá? e isso até ajuda a pessoa hipertensa que pratica atividade física controlada né? com uso de remédio a tendência é aos poucos a pressão dela ir baixando no repouso e ela até melhora às vezes até fica bem na hipertensão só por estar praticando atividade física sim, obrigada Rodrigo é uma dúvida mas assim o aumento acontece apenas nessa hora do exercício né? em repouso retorna a pressão anterior perfeito deveria ser assim pra quem tem hipertensão não é assim né? não a pessoa hipo isso a pessoa que é normal ou hipotensa a pressão vai pra um 14 vai pra um 15 naquela atividade de grande impacto na atividade intensa mas depois que você respira bebe sua água senta tua frequência começa a diminuir e a pressão abaixa junto é normal é natural tá? e isso quando você também é um atleta né? vamos chamar assim ou você faz educação física mas você tá começando que depois de um tempo quando seu corpo condiciona aquela atividade física né? ou seja você corre só um quarteirãozinho bota a linha pra fora depois de um mês fazendo isso você corre o quarteirão e chega já no final do quarteirão já sorridente você já acostumou então com o tempo o seu metabolismo acostuma com essa atividade física de impacto e aí a pressão já nem sobe mais a pressão fica estável a frequência cardíaca que antes subia muito já começa a subir menos você vai se condicionando fisicamente mas eu por exemplo tô parado assim tava malhando direitinho vocês lembram né gente? tô parado desde março se eu voltar agora eu acho que eu me consigo me dar sei lá dei uma volta no quarteirão correndo que eu boto vou até faço náusea ali na hora então eu preciso me recondicionar né? fazer um recondicionamento tá? mas em geral nosso corpo vai manter o equilíbrio tá? então a gente tem valores certinhos de equilíbrio de união estável nossa pressão arterial tem que ser um valor específico nosso batimento cardíaco né? normal repouso tem que estar dentro de um valorzinho específico que aí o nosso corpo funciona normal qualquer alteração na normalidade é um indicativo de uma patologia tá? então a tua pressão tem que ser 120 por 80 e tá 140 por 90 tem alguma coisa estranha acontecendo teu corpo tá tendo que compensar alguma coisa estrutural ou funcional teu batimento cardíaco normal é ficar entre 60 batimentos em minuto ou até 80 90 no máximo tá? se você tá com 75 legal tá na média agora você aqui sentado assistindo aula comigo se você colocar uma pessoa pra medir a sua frequência sua frequência tá em 120 professor a homeostase é todo o equilíbrio do corpo tanto a temperatura a pressão o açúcar perfeito saturação de oxigênio então é isso aí mesmo Gabi a homeostase é o equilíbrio do nosso corpo como um todo até o hormonal tá Gabi que você tava puxando a história da adição aí até o hormonal então por exemplo hoje eu tenho que produzir uma coisa bem bobinha tá gente 5 moléculas de testosterona porque eu sou um homem ainda não tô na andropausa então eu produzo testosterona diariamente se eu tenho que produzir 5 moléculas de testosterona por exemplo o meu organismo ele funciona produzindo as 5 moléculas de testosterona pra manter o meu equilíbrio porque eu produzo todo dia 5 moléculas por exemplo é um exemplo isso bobinho tá mulher todo dia tem que produzir lá sua progesterona se por acaso ela saiu da normalidade né e aí você faz aqueles exames de sangue geralmente né quando você tá com alguma suspeita você pede um exame global pra ver como é que tá seu corpo como um todo e aí ah o hormônio tá mais baixinho o hormônio tá mais alto o açúcar tá alto o açúcar tá baixo tudo isso é porque alguma região do seu corpo tá com algum tipo de problema no equilíbrio na homeostase e aí você tem que mexer então a menopalda pra mulher dá o equilíbrio hormonal isso aí a menopausa é um desequilíbrio hormonal que acontece fisiológico da mulher que existe então todo um rearranjo hormonal mas aí já tá estudado né a gente já sabe quando começa quais são os efeitos e tal aí é diferente mas é mais ou menos isso é como por exemplo você com 20 anos de idade começar a ter um desequilíbrio hormonal você não tá na menopausa né então tá com alguma coisa acontecendo fisiológica aí no seu organismo que tá alterando alguma coisa beleza é bem por aí mesmo é bem essa questão de equilíbrio tá bom só pra relembrar a gente viu semestres passados aí né ô professor pode falar licença eu não sei se você tá vendo o chat mas a Thayane a Thayane falou assim então teoricamente uma pressão baixa normal não é necessariamente um problema é não necessariamente essa é a palavra mesmo Thayane pressões mais baixas podem estar associadas simplesmente a um metabolismo mais desacelerado a um organismo que não necessite de grandes demandas né não necessariamente é uma patologia associada é óbvio que a gente precisa investigar né o normal é 120 por 80 120 por 70 110 por 70 né quando sobe 10 a mais 10 a menos a gente ainda dá uma né uma aliviada agora você tem uma pressão né você é adulta tem uma pressão 90 por 50 né 9 por 5 e achar que isso é normal normal não é né você tá com uma demanda mais baixinha e aí é bom entender o que acontece 10 por 7 é super natural Thayane então por exemplo o baixo é 8 né você tá com 7 a pressão diastólica não é tão baixo assim e a pressão sistólica que deveria ser 12 tá 10 então não tem nada de mais você só tem uma demanda seu corpo demanda menos é até bom é muito pior você ter uma pressão 13 por 9 por exemplo que aí é preditor de diversas doenças é preditor de muita coisa ruim fala alguém falou professor Oi na questão da pressão baixa os exercícios também fazem entrar nesse equilíbrio de 12 por 8 eleva a pressão em geral o nosso corpo ele vai se adaptando aí vai depender muito né de como seu organismo reage em geral a tendência é você subir um pouquinho a pressão na atividade física pesada mas depois se você ficar uma pessoa condicionada o normal é só a pressão ficar baixinha de novo não tem jeito que o seu natural o seu normal é ser hipotenso isso não é um problema não tá Maria você adapta e fica com a pressão baixinha tá não há problema geralmente depois de um tempo você vai adaptando e a pressão volta ao que era antes ao seu normal então vamos embora a gente viu o neonatomia esse mês passado a gente viu que a gente tem o lobo frontal na frente o lobo parental em cima o temporal atrás e o temporal do lado quem falou aí eu só não entendi quem falou a Cris tava falando só que o microfone com a minha filha desculpa é que não dá pra ver quando eu projeto eu não vejo vocês aí não dá pra saber se é uma coisa real ou não então beleza a gente viu esses lóbulos a gente já sabe isso aí tudo né gente a gente já sabe aqui na frente o nosso lobo o nosso lobo frontal e a gente sabe aqui no giro frontal o superior aquele paracentral aqui atrás o precúnio o cúnio o lobo hospital aquele giro do símbolo o corpo caloso o septo pelúcido né o fórmix o plexo coreóide o vermelhinho aqui em cima o tálamo com seu olhinho no meio né que é a aderência intertalâmica o hipotálamo esse bico do pato aqui na frente aí depois né dessa região talâmica aqui você tem o tronco encefálico né mpb esse encefalo pontubulbo e atrás de todo mundo aqui né esse ramo de árvore aqui é o cerebelo né galera beleza o sistema nervoso né só pra gente lembrar ele é dividido classicamente o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico o sistema nervoso central é o encéfalo né tudo que tá dentro do nosso nossa caixa craniana então é cérebro, cerebelo e tronco que a gente viu agora há pouco ali né o sistema nervoso central mais a medula né que é aquele canal que desce pela nossa coluna vertebral esses dois carinhos que encefalo e medula formam o nosso sistema nervoso que a gente chama de central né protegido pelos ossos quando sai do osso e vem pro teu olho vem pra tua boca vem pro teu nariz vem pro teu braço né vem pro seu peito vem pra sua barriga vem pra sua perna a gente chama de sistema nervoso periférico né que a gente vai ter então os nervos cranianos os nervos espinhais né com neurônios sensoriais e motores né neurônios que vão pros nossos órgãos né que a gente chama de vísceras então o neurônio que vai pro nosso coração neurônio que vai pro nosso pulmão neurônio que vai pro nosso intestino neurônio que vai pra nossa bexiga pra gente fazer xixi são todos neurônios que a gente chama de periféricos né eles saíram do crânio e saíram das vértebras né então eles são neurônios periféricos eles tão indo na periferia né pra longe e nervar alguma coisa e nervar algum lugar beleza galera essa divisão vocês relembraram aí essa é a divisão básica a gente vai falar sobre isso o semestre todo tá sistema nervoso central e periférico tudo tranquilo Gabi tudo tranquilo tranquilo pessoal vamos nós hein cara então tendo falado isso o que que eu queria que a gente saísse da aula de hoje entendendo né fisiologia galera a gente vai tentar entender o organismo dos seres humanos né como o nosso organismo funciona tá então se vocês puderem ver nesse slide eu acho que eu vou até tirar aqui e vou mostrar pra vocês ó essa barrinha verde clara ó é a barrinha da fisiologia tá vendo então a fisiologia ela vai opa ela vai agrupar moléculas células tecidos órgãos sistemas organismos e populações tá a gente não entra na ecologia né no ecossistema na biosfera a gente não fala da parte atômica né dos átomos que é mais a parte química mas a partir que a partir dos átomos se juntarem formando moléculas a gente começa a ter que falar então de biologia molecular e de biologia celular que é a introdução da fisiologia tá galera e a fisiologia vai ser então desde moléculas se juntarem até a gente ter um organismo vivo em pé e que vive numa população tá então a gente vai ter que começar a estudar desde a parte molecular até a gente entender como esse organismo vira a gente vira um ser humano vivo falante adulto beleza então é pra aula de hoje a ideia é que vocês entendam esse item aí galera são os níveis de organização estrutural tá a fisiologia vai abranger abranger então né desde a formação das moléculas pelos átomos até a gente ter uma pessoa inteira numa população como a gente viu no slide anterior então pensando que é uma crescente né galera a gente começa a gente começa a estudar então fisiologia seis níveis de organização estrutural tá galera primeiro nível é o nível químico onde a gente vai ter aqueles átomos se transformando em moléculas tá essas moléculas vão se agrupar e vão formar células e aí é o segundo nível de organização que é o nível celular aí vamos lá pro segundo grau galera quando célula se junta com célula se junta com célula se junta com célula formam um conjunto de células iguais especialistas a gente tem um tecido é o terceiro nível o nível tecidual tecidos juntos né formando órgãos né e regiões do corpo vão formar o que a gente vai chamar então de nível orgânico órgãos vão formar sistemas então por exemplo eu tenho bexiga ureteres rins né desculpa rins ureteres bexiga e uretra são quatro órgãos que formam o sistema urinário então a gente vai falar do nível sistêmico que é o quinto nível e sistema urinário com sistema respiratório com sistema cardíaco com sistema neurológico com sistema muscular vão formar então o sexto nível organizacional que são os organismos tá então o que que os níveis de organização vão mostrar pra gente uma ordem crescente de grupos de pessoas que vão formar sempre tecidos órgãos sistemas e pessoas beleza então é uma ordem crescente de verdade galera o primeiro nível é o químico então olha só vamos nesse aqui que tem númerozinho pra ajudar a gente vamos ver os números aqui eu vou botar maior quando eu passo olha só galera alguém abre o microfone e me diz aí quando eu passo o mouse aqui vocês enxergam meu mouse passando aqui no nível algum sim eu enxergo ah que bom então eu vou deixar grandão que é melhor então ó nível químico tá vendo que é o primeiro nível de organização são seis hein galera é o nível onde você tem átomos se juntando formando olha que bonito uma molécula por exemplo o DNA da gente né são várias bolotinhas azuis pretas vermelhas brancas se juntam e formam uma molécula as moléculas e os átomos formam o primeiro nível de organização estrutural da gente que é o nível químico é só isso que vocês tem que saber tá pra facilitar a vida de vocês é saber quem forma cada nível de organização então vamos pro segundo número dois o nível é o nível celular essas moléculas se juntam e vão formar uma célula galera ó por exemplo uma célula de músculo aqui uma célula muscular uma célula que a gente não vê né é microscópico a gente só consegue ver no microscópio é muito pequenininha e ela é formada por moléculas que se juntaram e formaram uma célula beleza é esse é o nosso nível celular quando muitas células parecidas se juntam olha aqui ó o tecido muscular aqui era uma célula muscular se juntou e formou um tecido muscular aí pra galera que vai no açougue lá vai comprar um músculo lá do boi nada mais é então do que um pedaço de carne cortada lá do músculo aquele pedaço de carne é um grupão de milhares de células musculares ali agrupadinhas por exemplo tá a gente nem vê uma célula a gente só vê o grupo né que formou um tecido muscular tá o que a gente consegue já enxergar é um tecido tá galera por exemplo o músculo quando você vai comprar lá no açougue e tal beleza tudo bem esse é o nível que a gente chama de tecidual o nosso terceiro nível então os músculos fala Rodrigo deixa eu te dar uma dúvida então no nível celular forma uma célula e no 3 que é o tecidual forma um grupo de células perfeito é isso é isso aí tá o nível químico forma molécula o nível celular formam células e o nível tecidual formam tecidos aí a gente tem tecido muscular a gente tem tecido do coração que é o tecido cardíaco a gente tem a nossa pele que é um tecido que a gente chama de dérmico né de dermátomos de derme então todo o nosso corpo vai ser formado por tecidos e tecidos são células que se juntaram né por isso que é uma é uma ordem hierárquica mesmo né moléculas viram células células se juntam e formam tecidos tecidos né quando se agrupam quando se juntam vão formar órgãos tá então eu tenho o meu coração que é um órgão do meu corpo né esse órgão que é o coração ele é o nível de organização ele tá lá no nível orgânico porque é orgânico vem justamente de ser um órgão né o nível orgânico é a formação dos órgãos e esse órgão que é o meu coração por exemplo ele é formado de tecido muscular cardíaco dos músculos do coração sacaram? então assim moléculas viram células células viram tecidos tecidos formam órgãos no nosso quarto nível que é o nível orgânico tá aí o coração junto com a nossa artéria que sai do coração junto com a veia que chega no coração vão formar sistemas cardíacos né então eu tenho meu sistema cardíaco você tem o seu Tayane você tem o seu Cris você tem o seu Gabi todos nós temos nosso sistema cardíaco pensando na nossa matéria todos nós então temos células no nosso cérebro que são os neurônios eles se juntam fazendo então um tecido neuronal né um tecido cerebral que vai formar então o cérebro que é o órgão nosso cérebro é um órgão beleza então moléculas formam um neurônio que é a célula células se juntam formam um tecido do sistema nervoso tecido tecido se junta se junta se junta e vira um órgão beleza galera esse nível orgânico e aí o órgão vai se comunicar com outro órgão com outro órgão com outro órgão e vai formar um sistema que é o nosso quinto nível nível sistêmico beleza então por exemplo o cérebro se comunica com o cerebelo se comunica com o troco encefálico se comunica com a medula espinhal e desce pela nossa coluna que se comunica com os neurônios que vão até o nosso nosso músculo lá da mão do pé esses neurônios comunicados desde o cérebro até esse neurônio chegando na minha mão formam o sistema nervoso então o nível sistêmico é a junção de vários órgãos de várias regiões do nosso corpo por exemplo tá com tecidos parecidos com tecido nervoso com tecidos parecidos com tecido cardíaco com tecidos parecidos tecido lá do nosso digestão por exemplo aqui no slide no nível sistêmico mostra pra gente o sistema digestório então você tem a boca as glândulas da saliva a faringe o esôfago aí você tem aqui o estômago depois você vai ter aqui o fígado de um lado aí toda a parte do intestino que fica aqui amassada na barriga da gente até você vir aqui pro final ter o reto e o ânus toda essa galera aí forma um sistema que é o sistema digestório beleza que são células que se especializaram em tecidos que se organizam em órgãos que se comunicam formando um sistema por isso que é uma hierarquia tá vendo é ah o tecido que tem lá na minha língua é igual ao tecido que tem no meu intestino às vezes não tá nesse caso por exemplo não mas o tecido que tem no meu cérebro por exemplo que é o neurônio é igual ao meu neurônio que tem lá na minha mão tá são todos as mesmas células tá então são células semelhantes ou não que vão ter formações de sistemas tá então vamos tentar falar de um outro sistema aí só pra ver se a gente entendeu isso mesmo sistema respiratório né então a gente tem células que vão formar então o nosso tecido do nosso pulmão né o pulmão ele forma então órgão né dois pulmões um de cada lado do peito o nível orgânico são os dois pulmões qual sistema o pulmão vai fazer parte do sistema respiratório que aí vem desde a boca laringe desce pela traqueia que fica do ladinho do esôfone que tem uma traqueia e aí vai pro pulmão da direita e pulmão da esquerda esses carinhas que eu falei formam o sistema respiratório beleza que vai ser formado então por órgãos do sistema respiratório esse é o nível sistêmico tá a formação dos sistemas depois do nível sistêmico galera a gente tem o sexto nível tá que a gente chama de organismo ó então cuidado com o quarto que é nível orgânico não confundir com o organismo que na verdade o organismo é a gente né é o produto final da história o organismo é formado então com a união do sistema nervoso com o sistema respiratório com o sistema de gestória com o sistema cardíaco com o sistema urinário com o sistema muscular da gente formando então uma pessoa viva um garotão aí bonitão é um organismo vivo tá então fisiologicamente o primeiro nível que a gente tem é o nível químico quimicamente né se organizam as moléculas e átomos pra formar células que é o segundo nível o nível celular o nível celular se organiza formando tecidos nível tecidual os tecidos formam órgãos nível orgânico os órgãos se comunicam né um órgão com outro órgão com outro órgão formando então sistemas aí é o nível sistêmico e os sistemas todos funcionando bem formam a gente um organismo beleza então nós somos nada mais nada menos do que estruturalmente átomos e moléculas que se organizaram um dia e que viram no fim da história a gente beleza galera é uma pancada no estômago numa sexta-feira de manhã eu sei mas é pra gente tentar entender bem o comecinho da fisiologia tá tudo bem gente deixa eu ver um pouco como é que tá o rosto de vocês aí tudo bem Cris tá sim boa Ju Ana falou tá menos traumático do que o primeiro dia de neuroanatomia é posso dizer que sim beleza então no caderno de vocês tranquilo né tá tranquilo que bom no caderno de vocês galera então a Larissa achou tranquilo também que bom façam essa sequenciazinha mesmo eu vou botar esses slides pra vocês lá no Clécio daqui a pouco eu devia ter botado né eu esqueci então ó façam essa sequenciazinha na cabeça de vocês né nível molecular 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 é o primeiro não é? me ajuda aí qual é o primeiro químico hein rapaziada químico é o químico nível químico e depois celular tecidual orgânico orgânico e aí virou organismo isso sabendo isso vocês já estão sabendo mais que muita gente na vida aí de fisiologia galera boa então essa é a hierarquia do nosso nível de organização muito bem agora só pra gente terminar a aula eu vou falar um pouquinho de cada nível tá só pra gente saber mais ou menos a gente fixar o conteúdo então ó o nível químico vai incluir todas as substâncias químicas que são necessárias pra manter vida tá então a gente tem carbono hidrogênios oxigênios nitrogênios cálcios potássios sódios são íons né que estão circulando no nosso corpo o tempo todo são importantes pra gente ter uma vida né de verdade formar um organismo esses átomos né essas substâncias químicas elas vão se combinando e vão formar uma molécula mais complexa né então proteínas carboidratos vitaminas gorduras são moléculas ou seja cálcio misturado com hidrogênio misturado com nitrogênio misturado com oxigênio vai formar uma moléculazinha lá né glicose é uma molécula então proteínas são moléculas né todas essas pequenas estruturazinhas que formam moléculazinhas vão estar circulando no nosso corpo e que vão manter o nosso corpo inclusive saudável a gente só consegue ficar bem se a gente tiver produção de vitaminas minerais de água água é uma molécula fundamental né galera H2O então você tem átomo de hidrogênio átomo de oxigênio juntos né formando uma molécula de água beleza então todas essas moléculas elas existem no mundo que a gente vive e no nosso organismo pra manter a gente vivo beleza 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 alguém abriu o microfone fechou foi eu fala fala o codicode codicode né ele atinge qual o hormônio da gente que a gente tem no corpo né mas a gente fica com insuficiência dele é o cortisol cortisol né a gente vai estudar ele é um hormônio que é liberado pelas nossas supra-renais por umas glândulas elas ficam em cima do nosso rim elas liberam o cortisol que é o hormônio do nosso estresse né o hormônio da nossa recuperação motora e emocional então quando você acaba tendo alguma patologia importante uma inflamação importante geralmente você não produz mais a cortisona no cortisol e aí você tem que tomar um remédio corticoide pra tentar dar uma suprida nisso se você conseguir desinflamar e tal entendi beleza dentro do nosso corpo então quimicamente né molécula falando de moléculas é importante principalmente ó oxigênio né 65% de todo nosso corpo precisa de oxigênio tá gente então o oxigênio tá na água e o nosso corpo precisa de água pra caramba né gente muitas moléculas que tem carbono se ligam ao oxigênio né nossa ATP né que é a nossa adenosina trifosfato né que é uma molécula que dá energia pra gente né pra gente conseguir fazer as coisas a gente tem que ter ATP nas nossas células e pra gente gerar ATP a gente precisa muitas vezes de ter uma liberação ali né de moléculas de carbono de fósforo então pra gente conseguir ter energia a gente tem que ter muito oxigênio tá o oxigênio ele vem pra gente pela respiração né galera quando a gente puxa o ar pra dentro nosso mundo aí tá cheio de oxigênio tem 21% de tudo que a gente respira é oxigênio ou seja uma em cada cinco partes do nosso mundo é oxigênio respirado tá gente então o oxigênio entra a gente vai lá no nosso pulmão a gente troca né o oxigênio vai pro pulmão e a gente libera um gás carbônico e aí esse oxigênio vai do pulmão pro nosso sangue o sangue né ele libera pro todo nosso corpo o sangue vai lá pro teu cérebro o sangue vai pro teu pé o sangue vai pra tua mão na hora que teu coração bate e aí esse sangue né saiu do coração e vai pra essas áreas cheias de oxigênio então pra eu conseguir pensar raciocinar pro meu cérebro funcionar fisiologicamente meu sistema nervoso né pensando aí no nível sistêmico funcionar eu tenho que ter oxigênio chegando que aí o oxigênio faz eu ter ATP que é energia quando eu tenho ATP meu neurônio funciona adequadamente eu consigo me mexer consigo falar consigo pensar beleza então essas moléculas todas são muito importantes oxigênio carbono hidrogênio nitrogênio tá tem uma porcentagem grande tá da nossa massa corporal se você juntar oxigênio hidrogênio e carbono ó 65 mais 18 vai dar 75 83 83 e meio mais 9 e meio vai dar 84 93% do seu organismo ó é só de oxigênio carbono e hidrogênio galera da sua massa corporal tá e aí você tem outras moléculazinhas menores também que vão compor proteínas gordura gordura também é importante existir beleza galera então o nosso corpo a gente é um organismo né a gente viu a hierarquia mas ele é formado microscopicamente por moléculas tá galera o nosso primeiro nível o nosso nível químico bom então temos cálcio fósforo potássio sódio enxofre cloro várias moléculas vários átomos tá bom oligoelementos ó como boro cromo aí pega a tabela periódica tem um monte de elemento químico né a gente tem um pouquinho de cada um ali tá beleza então o nosso nível químico era a formação dessas moléculas e a junção dessas moléculas tá as moléculas galera elas vão se combinar e vão formar o nosso segundo nível né o nível 2 que a gente viu que é o nível celular o que que são células né gente são unidades estruturais e funcionais que são básicas de qualquer organismo tá então nós animais né nós temos células animais que o exemplo tá aqui em cima ó não necessariamente tem um formato né específico pode ser triangular pode ser estrelado tem várias células no nosso corpo tá mas em geral tem uma membrana em volta dessa célula e você tem uma bolota no meio da célula lembra disso que é o núcleo da célula né e entre a membrana que fica fechadinha e o núcleo você tem uma região cheia de órgãos organelas que a gente chama né que é o citoplasma então o que que é uma célula membrana citoplasma e no meio um núcleo arredondado show vocês lembram disso de biologia galera aqui de baixo a gente tem uma célula vegetal que tem uma forma parecida um pouco com a célula animal então se você pegar a plantinha que você regou aí nessa pandemia ela também é um ser vivo e ela também é composta por células se você pegar um microscópio e olhar você vai ver uma célulazinha do lado da outra formando um tecido que vai formar aquela folha daquela planta tá gente e as células dos vegetais também tem uma membrana também tem um citoplasma com umas organelas e também tem um núcleo um outro organismo vivo que infelizmente existe né gente são as bactérias aí no mundo aí já tem uma conformação bem diferente tá vendo você tem uma membrana em volta uma região de citoplasma com poucos órgãos a bactéria ela não é um ser muito desenvolvido quando a gente fala no nível celular né e ela tem ali no meio um núcleozinho que mantém ela viva tá então todo ser vivo ela tem um nível de organização celular que são as moléculas moléculas se juntam e formam uma célula essa célula ela pode ser muito bonitona cheia de órgão ou ela pode ser uma célula bem mais simples então você pegar bactéria vírus ameba né que são seres pouco desenvolvidos elas vão ter poucas organelas mas fazem um mal danado né galera apesar de tudo já os vegetais né e os animais tem células mais bonitas né mais cheias de órgão mais cheia de coisa pra estudar tá tudo bem passei então a célula galera a célula é a menor parte da gente como ser vivo que tem uma forma definida e uma função definida então quando a gente fala de átomos e moléculas os átomos tem suas formas variadas eles se juntam em forma aglomerados podem ser mais tortinhos mais quadradinhos mais inclinados não tem uma forma definida a célula ela vai sim ter uma forma e ter uma função então o neurônio é uma célula um neurônio é uma célula ela tem né como a célula ela tem uma forma né os neurônios podem ser aqueles estreladinhos que a gente viu no semestre passado a gente vai ver de novo tem vários tipos de forma né mas as formas são definidas e ela tem uma função definida um neurônio nunca vai funcionar como um músculo beleza um músculo nunca vai funcionar como um pele como um derme que é outro tecido então as células são especializadas um psicólogo nunca vai funcionar como um engenheiro beleza então é como se nós como pessoas dentro de um mundo enorme né nós temos a nossa função específica beleza a célula cada uma tem a sua especificidade e a sua forma show bom a célula é a unidade estrutural da gente forma todos os seres vivos ou uma grande parte desse ser vivo né e na célula tem todo um material né ou seja todas as organelas necessárias para realizar a função de um ser vivo então toda a célula né tem capacidade de se nutrir produz a energia e pode se reproduzir toda a célula tá gente desde que a gente fala de uma bactéria a uma a gente tá as nossas células do nosso corpo tá bom elas se nutrem elas produzem a própria energia e elas se reproduzem tá bom e isso garante que ela fique viva cada célula vai ter uma função específica que trabalham de maneiras integradas com as outras células e outros tecidos né do nosso corpo e vão ter muitas tarefas aí para manter a gente vivo tá então aqui ó a gente está vendo um exemplo de uma célula animal você tem em volta então amarelinho aqui a membrana o citoplasma que é essa parte no meio cheia de órgão azul amarelo vermelho roxo tudo isso aqui é o citoplasma e no meio essa bolota grande que é o núcleo da célula tá aí o núcleo tem em volta dele uma membrana nuclear né a gente viu isso no segundo grau detalhe do detalhe do detalhe tá gente mas enfim membrana citoplasma e núcleo né a célula tem essa conformação e lá no citoplasma todos os órgãozinhos né a gente chama de organelas tá aí nos slides depois vocês quiserem quem gosta do assunto pode pegar para ler para estudar que é interessante né a gente vai ter então cada região da célula e qual é o que é né e qual é a função tá então a membrana é que vai limitar a célula né então a membrana vai deixar coisas entrarem coisas saírem só se a membrana deixar né então não é assim não é qualquer coisa que entra na célula nem qualquer coisa sai da célula né o citoplasma é onde vai ter os conteúdos ó o núcleo que vai estar lá o material genético da célula que vai fazer ela reproduzir tem uma célula exatamente igual né e aí tem várias organelas na mitocôndria complexo de Golgi retículo endoplasmático tá bom então ó no nosso corpo vão existir cerca de 200 tipos diferentes de células que vão formar então o nosso terceiro nível organizacional né células parecidas vão se juntar e vão formar o que a gente chama de nível tecidual tá nós temos quatro tecidos que formam o nosso corpo o nosso organismo galera o tecido epitelial o tecido conjuntivo o tecido muscular e o tecido nervoso tá esses quatro tecidos então são formados por células né no nível celular que a gente acabou de ver células que tenham então funções parecidas se juntam e formam tecidos parecidos tá então a gente tem quatro tecidos animais básicos ó o tecido epitelial epitélio galera lembra vocês uma palavra que lembra o que no corpo da gente pensa aí vocês já estudaram isso vocês devem saber epitérmio né epitérmio lembra pele né lembra revestimento exatamente então todas as partes que estão revestidas são tecidos epiteliais em geral né tecido muscular tecido conjuntivo e tecido nervoso legal tecido epitelial galera vai ser então o tecido que vai estar revestindo protegendo absorvendo transportando moléculas tá vai formar a nossa epiderme que é essa camada externa aí da nossa pele tá galera e também vai fazer o revestimento dos nossos órgãos então por exemplo a boca por dentro a gente tem tecido epitelial se a gente pegar né uma faquinha cortar um pouquinho do nosso céu da boca colocar no microscópio e olhar são células epiteliais igual a da pele são tecidos epiteliais por exemplo tá são células parecidas formam glândulas que vão formar os nossos hormônios também tem lá o suco digestivo o suco lacrimal nosso suor também é tecido epitelial formam tecido é formado por tecido epitelial tá gente então são os revestimentos são células que revestem as nossas regiões do corpo tá bom tecido conjuntivo aí já são tecidos que sustentam né transportam preenchem o nosso corpo e defendem o nosso corpo tá tem muitos tipos de células que formam o conjuntivo nossas gordurinhas oh meu Deus olha a pandemia aí é formado por tecido conjuntivo nossas cartilagens né que estão entre os nossos ossinhos tecido conjuntivo nossos ossos são tecidos conjuntivos nosso sangue aí ó batimento lá que sai dentro do nosso ó o vaso né a artéria a horta a artéria que a gente né as vezes a artéria que a gente pega sangue lá da pessoa quando vai tirar sangue ali dentro é revestido por tecido epitelial mas o sangue é tecido conjuntivo tá o nosso corpo todo é célula tá galera então mas líquido são células tá galera então nosso tecido sanguíneo nosso tecido muscular nosso tecido nervoso né células neuronais né depois que elas saem do cérebro é formado também com o tecido conjuntivo em volta tá bom o tecido muscular vão formar os nossos músculos né então a gente tem músculos no braço músculo na perna músculo no rosto músculo no coração né músculo no estômago músculo no intestino que faz a comida descer e virar um cocôzinho tá toda região que tem músculo é tecido muscular são células musculares tá e o tecido nervoso que classicamente né é formado pelos neurônios que detectam transmitem e analisam as informações da gente tá então o nível tecido é formado por quatro tecidos básicos né que nós animais temos tá bom o tecido nervoso galera coordena o funcionamento de todas ou quase todas as funções do organismo tá tanto fisiológicas quanto motores Rodrigo eu tenho uma dúvida em relação a dois termos que são parecidos mas não sei como aplicar não sei se são sinônimos quando as pessoas falam tipo neural ou neuronal são sinônimos são sinônimos tá são sinônimos qual é a outra pergunta era só essa achei que fossem duas perguntas não era só essa que são esses termos é neural e neuronal é a mesma coisa tá a gente fala geralmente neural quando a gente quer falar de uma coisa do sistema nervoso como um todo e neuronal quando a gente quer falar exatamente dos neurônios tá mas como o neurônio forma o nosso sistema nervoso como um todo acaba sendo colocado meio que sinônimo em frase tá mas não tem diferença não beleza então esses quatro tecidos vão formar os nossos órgãos né que é o nosso nível orgânico esses órgãos vão ser formados por dois ou mais tecidos diferentes tá galera que vão ter funções específicas e vai ter uma forma que a gente tinha o olho nu já reconhece então quando a gente tava lá no anatômico né e a gente via lá um órgão com um formato específico a gente falava isso aqui é o intestino isso aqui é o estômago isso aqui é o cérebro né então o órgão tem uma forma já característica então a gente tem coração fígado estômago intestino cérebro né que são órgãos do nosso corpo né língua olho né beleza aí lembra tá gente os órgãos eles podem ser formados por dois ou até mais tecidos tá então o estômago né ele é músculo tecido muscular mas ele também tem um revestimento tecido epiterial tá então ele é formado por dois tecidos show e por aí vai né os nossos órgãos né são formados por células especialistas mas geralmente mais de uma célula não só uma tá aí vamos lá os tecidos se agrupam nesse organismo né quando eles se agrupam eles vão formar então um órgão né que é o nosso sistema orgânico né que é o nosso quarto nível no órgão a gente reconhece a presença de tecido epiterial muscular ou conjuntivo ou neuronal né ou neural vários órgãos interagem né fazendo o nosso corpo humano acontecer desempenhando então uma função no organismo específico quando esses órgãos se juntam formam então o nosso quinto nível que é o nível sistêmico né formando um sistema então quando a gente estuda anatomia básica quem não é de psicologia né estuda lá sistema nervoso sistema cardíaco sistema respiratório sistema reprodutor sistema urinário são órgãos que fazem uma função né então fisiologicamente falando é por isso que a gente chama de sistema tá o nível sistêmico então sistêmico né são órgãos relacionados fazendo uma função comum desempenhando uma função comum e aí é isso né depois dos nossos níveis sistêmicos a gente vai ter então o nosso organismo que é o nosso sexto nível tá então sistemas a gente tem sistema tegumentar que vai formar nossa pele sistema esquelético que são os nossos ossos nossas cartilagens e articulações sistema muscular que são os nossos músculos sistema nervoso que é toda a parte que a gente estuda aqui né sistema endócrino sistema circulatório sistema linfático sistema respiratório sistema digestório sistema urinário sistema reprodutor ou genital né que vão formar então todos esses sistemas aí esses quadrinhos todos que a gente viu formam a gente como organismo né que é o nosso nível hierárquico mais alto pensando ali no organismo vivo tá bom tudo bem gente são seis níveis hierárquicos né são nomes pra gente receber essa pancada de forma leve assim pra gente começar a estudar fisiologia tá bom metabolismo galera é a soma de todos os processos químicos que ocorrem no corpo que vai incluir a degradação de moléculas grandes e complexas em moléculas menores tá bom por exemplo quando você quebra um aminoácido viram proteínas pequenas tá então isso vai a soma desses processos que acontecem no nosso corpo todo é o que a gente chama de metabolismo responsividade é a capacidade do nosso corpo em detectar e responder a uma mudança que pode ser uma mudança interna ou uma mudança externa tá então vê bem é aquele exemplo que eu falei mais cedo eu percebi que eu tô com pouca testosterona hoje o meu corpo percebe isso e ele responde a isso através desse conceito aí de responsividade né o que que acontece meu cérebro fala vai lá pro testículo do Rodrigo e produz testosterona e aí meu testículo começa a produzir tá por resposta interna movimento galera inclui o movimento do corpo inteiro de órgãos individuais de células ou só de órgãos ou pequenas organelazinhas dentro da célula né movimento é se mexer às vezes uma mitocôndria se mexe dentro da célula às vezes os tecidos se mexem se organizam e a gente se mexe né gente beleza isso é movimento crescimento galera mais uma definição bacana aí ó é todo aumento no tamanho de um corpo né que pode ser aumento no tamanho da célula ou seja eu tô comendo muito eu tô ficando grandão pode ser aumento no número de células eu tô aqui e eu de repente comecei a ter alguém do meu lado e aí aqui dentro dessa sala acaba tinha uma pessoa só e agora tem duas então tá aumentando até no crescimento de pessoas né então aumenta o tamanho das células aumenta o número de células ou na quantidade de material intracelular tá eu dentro de mim comecei a ficar com uma barriga que tá indo na frente do computador então minha quantidade de material dentro da minha própria célula Rodrigo num lugar específico cresceu então eu tô fazendo um processo de crescimento tá diferenciação processo onde as células não especializadas ficam especializadas é o que vocês estão fazendo aí na faculdade vocês vieram do segundo grau vocês estão tentando se formar um psicólogo então vocês estão se diferenciando né se especializando tá reprodução é quando você forma novas células pra crescimento pra reparação ou pra substituir a célula que tava velha ali né ou quando a gente fala e produzir um novo indivíduo né a gente tá falando de reprodução tá essa diferenciação ela se aplica à plasticidade cerebral se aplica exatamente então você tinha um neurônio que mexia a boca e ele começou a se diferenciar pra mexer também a mão quando ele começa a ter duas funções ele passou por um processo de especialização de diferenciação isso aí alostase gente eita não me matem tá acabando é o fenômeno de variação interna de partes do organismo pra manter o nosso corpo constante então alostase galera é uma adaptação biológica que vai buscar o equilíbrio da gente a estabilidade e aí o mecanismo alostático ele aumenta a produção quando precisa aumentar e ele diminui a produção quando precisa diminuir beleza gente pra manter o que a gente chamou desde o início então de equilíbrio do corpo cadê Gabi a homeostase né galera então os mecanismos né esses fenômenos que a gente chama de alostáticos é a gente toca um pouco a testosterona e aí o meu cérebro né a gente vai entender como isso funciona manda lá pro meu testículo uma alta produção de hormônio pro meu testículo produzir testosterona então o mecanismo de alostase foi de aumentar a produção de LH e FSH que são hormônios cerebrais que vão lá pro meu testículo tá então quando eu aumento uma produção eu subi né fiz um aumento ali pra manter a minha homeostase e aí meu testículo começa a produzir testosterona quando chega num nível normal ou começa a ficar acima do normal aí o meu mecanismo de alostase manda pro meu cérebro fazer o que? Rodrigo para de me produzir testosterona lá no seu testículo então ele diminui a produção de LH e FSH então o tempo todo galera esse grafo aqui mostra pra gente o seguinte ó tem pouco de uma coisa de uma substância aí você produz pra caramba produziu demais chegou num nível lá em cima para de produzir aí ele desce e tá lá embaixo produz de novo aí ele sobe e tá lá em cima aí ele desce vai lá embaixo e pra você se manter dentro desse gráfico ali no meio né no equilíbrio que seria então a homeostase a gente entende esses mecanismos de alostase né que é quando você varia de liberar muito liberar pouco liberar muito liberar pouco beleza galera é o estado estável que os livros chamam de steady state tá é um termo usado pra indicar o equilíbrio fisiológico da gente o tempo todo isso acontece em todos os mecanismos e a gente nem pensa nisso né galera então eu tô aqui agora é comecei a falar mais né rápido que eu me empolguei com a matéria minha respiração acelerou o que que meu mecanismo alostático faz me acalma pra eu voltar a respirar devagar pra eu voltar a manter minha frequência baixa quando minha frequência baixa aí eu vou e começo a respirar rápido de novo então o tempo todo em todos os meus sistemas corporais eu vou ter esse equilíbrio ah ó meu normal de pressão a gente falou isso hoje é 12 por 8 aí meu coração tá batendo eu por algum acaso tive uma demanda motor aqui né levei um susto parecia uma barata voadora eu me afastei tive uma contração rápida minha pressão minha frequência minha pressão provavelmente aumentaram né porque eu levei um susto o que que fisiologicamente meu corpo fez o gráfico a da holostase foi lá em cima e a frequência e a pressão subiram o que que meu corpo faz internamente por responsividade me acalma faz a minha pressão minha frequência descerem pra eu manter a minha pressão 12 por 8 pra eu não sair do meu equilíbrio da minha homeostase beleza não significa normalidade tá gente então se eu tenho já um processo patológico que a minha pressão já é 18 por 10 quando eu saio do meu eixo a minha estabilidade volta pra aquela constância da minha vida que infelizmente é patológica tá então o mecanismo de holostase ele não vai fazer eu ficar com 12 por 8 se eu tiver uma doença como hipertensão por exemplo vai voltar pra minha constante de vida que é ser 18 por 10 tá mas ele vai tentar manter então picos e declínios picos e declínios pra eu não sair daquela minha constante de vida e aí se eu tiver uma patologia a minha constante tá ruim né mas se eu não tiver minha constante lá em 12 por 8 com a minha frequência baixinha com a minha respiração baixinha meus hormônios liberados direitinho tá bom esses mecanismos então envolvem o que a gente chama de processo né de fenômeno chamado alostase tá é o estudo da alostase que a gente define como homeostase a gente estuda então essas variações da alostase pra entender o equilíbrio que o nosso corpo tem que ser mantido tá bom gente professor isso acontece pode falar quando a gente tenta fazer dieta por exemplo que em determinado é como se a gente o corpo tentasse manter aquele peso né é exatamente é um bom pensamento pra evitar a sanfona né e acaba acontecendo infelizmente né você para de comer muito hoje do nada seu corpo não tá acostumado a isso não tá acostumado a não receber mais vitamina sais minerais água o que seja então você tem uma queda brusca teu corpo vai fazer com que você perceba essa queda brusca e sinta fome e aí depois você se alimenta o pico sobe de novo isso é muito comum em glicose né pra galera da diabetes aí então eu tenho eu comi pra caramba então meu açúcar tá lá no alto no meu sangue o que que o meu corpo faz ele começa a puxar esse açúcar e manda de volta pros meus tecidos e aí eu vou né eu tô com um pico de açúcar aí o meu açúcar vai descendo vai descendo vai descendo vai descendo quando ele chega lá embaixo eu tô com fome de novo e aí eu me alimento tem um pico de açúcar e aí eu fico nessa média constante nem ficando né com açúcar alto né que a gente vai chamar aí né de hiperglicemia nem com açúcar baixo que é hipoglicemia demais quando eu fico sem comer muito tempo e meu corpo percebe ele me faz desmaiar né me faz me sentir mal dor de cabeça muitas vezes porque o meu corpo tá precisando né a alostase tá com um pico lá embaixo então eu tenho que comer pra eu voltar a ficar com açúcar em cima de novo professor e aí o que acontece muitas vezes quando eu não me alimento o açúcar é retirado dos meus músculos dos meus ossos e aí eu me sinto mais enfraquecido ainda a alostase seria então a busca pela homeostase é isso? perfeito é isso aí tá a alostase é o mecanismo de responsividade do nosso corpo é o que faz a gente perceber que tá muito alto que tá muito baixo que tá muito alto que tá muito baixo e esse gráfico aqui é um gráfico de qualquer coisa tá gente pode ser de açúcar pode ser de hormônio pode ser de pressão pode ser de urina pode ser de fezes todos os mecanismos fisiológicos tem um gráficozinho de alostase pra gente entender tá muito alto diminui tá muito baixo aumenta tá muito alto diminui né e você fica ali naquele meio tá tentando sempre manter a constância e o equilíbrio tá num determinado tempo e aí enfim pode ser em dias em meses em anos né você sempre tá mantendo ali dentro do equilíbrio o nosso corpo foi feito pra ficar ali no meio na homeostase tá então homeostasia galera vai ser essa definição muito bobinha de equilíbrio né então ó entra uma quantidade de água a gente tem que manter por mecanismos alostáticos uma quantidade que me permita viver bem a alostase e tem que sair a mesma quantidade que tá entrando que aí eu sempre mantenho meu equilíbrio corporal né isso pra qualquer situação do nosso corpo né a gente foi feito pra ser mantido em equilíbrio beleza então ó as nossas células do corpo ficam precisam de condições relativamente estáveis né pra funcionar de modo efetivo e a homeostase é a manutenção dessas condições estáveis tá a homeostase garante que o ambiente interno fique constante mesmo que tenha uma mudança fora do nosso ambiente então você tá foi lá pra Argentina pegar uma neve uma nevasca tá muito muito frio o que que teu corpo faz pra manter a sua temperatura começa a fazer você tremer porque aí essa contração muscular né gerada pelo tremor faz o seu corpo ficar aquecido e aí você não tem uma hipotermia né você não diminui muito a temperatura do seu corpo por exemplo tá então os mecanismos externos ou internos fazem a gente ter uma resposta né ter responsividade pra manter a nossa temperatura em 36 e meio nossa pressão normal nossa frequência normal beleza beleza grande parte do meio interno é circundada por um líquido tá gente que a gente chama de líquido intersticial então em volta dessas células do nosso corpo todo a gente tem um líquido intersticial tá a homeostase é dinâmica tá por isso que a gente falou da homeostase né então ó começou a ter muita coisa diminui começou a ter pouca coisa aumenta né isso é uma coisa que a gente chama de dinâmica não fica parado num lugar só tá e ela vai variar numa faixa limitada compatível com os processos celulares tá que é exatamente aquele gráfico que a gente falou anterior ali né então pra gente manter a homeostase ele tem que estar nessa média aqui sobe e desce sobe e desce mas fica nessa média tá bom bom quais são os parâmetros básicos pra gente ter homeostasia gente então quando a gente vai tirar sangue por exemplo o nosso sangue arterial ele tem um pH pH é um potencial que você consegue identificar a quantidade de acidez que tá o nosso corpo né então você tem pH da saliva pH do nosso sangue pH das secreções vaginais da secreção uretral masculina então tudo tem todos os líquidos eles vão ter esse potencialzinho esse pH o normal do nosso sangue é ter um pH neutro homeostasia né galera ficar equilibrado não é sendo pH nem ácido nem básico que a gente fala que é o contrário do ácido ácido e base então tem que estar dentro de um limite que os valores em números vem com o valor de 7.35 7.45 7.43 então o ideal é o pH tá 7.40 tá então se você colher sangue você tá lá você é técnico de enfermagem tá no hospital qual é o pH do paciente ah o pH tá 7.40 é um pH normal ele não tá com nenhum desequilíbrio né em compensação se o pH tiver muito baixinho né abaixo de 7.35 a gente fala que essa pessoa tá com um processo que a gente chama de acidose o pH tá baixo tá muito ácido significa que o sangue da pessoa tá com muito hidrogênio então a pessoa tá com alguma doença alguma coisa que tá dando uma acidose nela tá bom aí essa tabelinha mostra os valores normais né de várias moléculas aí ó que a gente vê isso no exame de sangue geralmente tá ou no exame de urina né enfim e aí o valor galera pra vocês não ficarem achando que eu vou maltratar vocês o valor no exame já vem dizendo ali do lado né então qual é o valor da glicose hoje do Rodrigo lá no exame de sangue ah deu 101 aí do lado do 101 vem dizer assim valores de normalidade para homens tal e tal aí você já compara tá abaixo tá acima né exame de sangue tem uma visão fácil né mas o ideal é a gente estar dentro das normalidades tá gente porque significa que a gente está em processo de homeostasia a gente está equilibrado tá os mecanismos de homeostasia do corpo então vão estar principalmente sob o controle do sistema nervoso e das nossas glândulas olha aí Gabi que você queria saber o sistema nervoso detecta as alterações desse equilíbrio e vai enviar mensagens né que são impulsos nervosos para os outros órgãos né pra por exemplo aumentar a temperatura do nosso corpo fazendo a gente tremer né que é um exemplo bobinho mas super funcional as glândulas né que estão no nosso corpo vão corrigir as alterações secretando os hormônios então por exemplo né se você está com uma hipoglicemia está com pouco açúcar né ou se está com muito açúcar aí o teu pâncreas lá vai produzir insulina ou glucagon que são os hormônios do açúcar os impulsos nervosos normalmente vão causar correções rápidas e os hormônios trabalham de uma forma mais lenta né então o impulso neuronal vai direto para o músculo para fazer alguma coisa e o impulso neuronal indo para o hormônio né para a glândula a glândula libera o hormônio que vai pela corrente sanguínea que vai atuar lá no seu testículo lá no seu rim lá no seu pâncreas e tal então é um processo que demora um pouco mais tá o processo glandular e aí só para a gente constar né está acabando de verdade né vocês não acharam que eu estou maltratando vocês a gente tem então o que a gente falou desde o início que é uma resposta né essa resposta a gente chama de feedback é bom a retroalimentação gente é um ciclo de eventos que o nosso corpo então fica monitorando avaliando e reavaliando o nosso corpo o tempo todo tá gente então por exemplo a temperatura se eu começo a ter uma temperatura muito baixa meu corpo quer aumentar se eu começo a ter uma temperatura alta o meu corpo quer diminuir por aí vai né gente pressão né glicose são condições que então são controladas né homeostaticamente tá qualquer mudança dessas condições a gente chama de estímulo galera então ó ambiente ficou frio estou numa nevasca tive um estímulo externo que me diminuiu minha temperatura do corpo eu vi uma barata voadora minha pressão aumentou um estímulo externo fez com que a minha pressão aumentasse beleza alguns estímulos são externos como calor oxigênio né e outros são internos como por exemplo a glicose né a gente parou de comer tá com hipoglicemia por aí vai tá então a gente tem um estímulo que vai atuar numa condição controlada que perturbou o equilíbrio né que é a homeostasia a condição controlada como a gente tava falando agora né ela é monitorada pelo nosso sistema nervoso né a gente tem receptores né dos nossos neurônios que percebem ih Rodrigo você tá sem comer nada há muitas horas hein esses receptores mandam então né o que a gente chama de influxo que são impulsos nervosos sinais químicos pra esse centro de controle que manda um e-fluxo né pras células efetoras causar uma modificação que vai ser uma resposta a essa condição que mudou que foi estimulada beleza quando essa resposta acontece você geralmente volta a ficar em equilíbrio na condição controlada tá então o nosso corpo ele funciona o tempo todo através desse feedback tá gente veio um estímulo alguma coisa aumentou demais aí o meu centro de controle percebe que aumentou manda minha célula efetora relaxar e aí eu vou e começo a diminuir de novo e aí eu volto ao equilíbrio isso é a gente ter um feedback né ter uma retroalimentação é uma resposta normal natural que vai acontecer a qualquer estímulo se meu estímulo lembra do gráfico da alostase se meu estímulo aumentou alguma coisa meu receptor né percebe manda isso pro meu centro de controle meu centro de controle manda o meu efetor diminuir aquilo e aí diminui e aí eu fico de novo no equilíbrio beleza gente é uma coisa simples que eu tô dizendo mas como eu tenho que dizer com as palavras oficiais aí né técnicas parece difícil mas não é é você ter um estímulo esse estímulo aumentou algum nível de alguma coisa no seu corpo seu sistema nervoso percebe e diminui aquele aquela função que tava aumentada diminui e você volta a ficar em equilíbrio e isso é um feedback por retroalimentação tá o receptor é a estrutura que vai monitorar né fazer a monitorização dessas entradas dos estímulos o centro de controle né vai ser lá no encéfalo geralmente né teu cérebro vai interpretar aquilo que o receptor mandou e o efetor é quem vai efetuar né quem vai executar pode ser uma glândula que vai liberar o hormônio pode ser o seu testículo que vai produzir testosterona pode ser o seu pâncreas que vai produzir sua insulina tá é sempre o órgão que vai efetuar alguma coisa pra diminuir aquele estímulo que tá alto tá a gente tem o feedback negativo que é quando você tem então né um conjunto de respostas dos sistemas orgânicos frente ao desequilíbrio quando essa resposta é diminuir suprimir os efeitos do desequilíbrio tá então o feedback negativo lembra essa ideia de diminuir eliminar diminuir uma coisa que tá botando o equilíbrio lá no alto né saiu do da condição controlada e foi lá pra cima então você tem que ter um feedback negativo pra diminuir pra você retornar pra homeostasia tá é só o termo ah que feedback é esse que resposta que responsividade é essa é uma resposta negativa porque eu tava com açúcar lá no alto e eu tive que diminuir meu açúcar no sangue então eu tive que dar um feedback negativo beleza então são respostas contrárias aquelas respostas que aumentaram o seu mecanismo de equilíbrio que saiu do seu equilíbrio pra cima então você tem que botar uma resposta pra baixo beleza faz sentido né gente então ó estímulo aconteceu na sua pressão arterial ó seus receptores que estão lá nos seus vasos sanguíneos que percebem que a pressão aumentou né eles perceberam mandaram a informação o receptor manda a informação pro teu cérebro teu cérebro manda o seu coração vai ser o seu efetor aí no caso da pressão né diminuir a frequência cardíaca e aumentar os vasos que aí a pressão vai diminuir e aí quando diminui a pressão você volta até a pressão 12 por 8 então você teve que o feedback negativo era diminuir a pressão arterial o que aconteceu não foi diminuir o músculo tá entendam isso então ó minha pressão tá eu tenho um vaso e a pressão tá alta né pressão alta significa quando vocês vão molhar a planta de vocês com a mangueira né quando você coloca o dedinho na ponta da mangueira a água não sai com mais força porque você aumentou a pressão na saída então quando tá apertadinho né a pressão tá alta o que que o nosso corpo faz um feedback negativo que é aumentar os vasos sanguíneos pra sua pressão que tava apertadinha passando ali dentro ficar mais relaxado o sangue passa mais fácil então você dilata as suas artérias tá então cuidado porque o feedback que você espera é uma diminuição da pressão arterial mas a ação que acontece é um aumento do calibre dos vasos tá mas enfim a pressão tava alta você identificou isso teu cérebro mandou o efetor diminuir a pressão e aí você fez um feedback negativo que é a resposta negativa diminuiu a pressão que tava alta tá bom e feedback positivo ó adivinha vai ser o contrário né qualquer ação que o seu corpo faça que tava muito baixinho e você teve que aumentar aquela aquela ação pra ter uma homeostase de novo beleza aí você tem por exemplo aqui ó é uma condição controlada lá no útero da mamãe quando vai ter o filhinho no parto aí o que acontece então né as células nervosas do colo do útero estão sensíveis ao estiramento manda o teu cérebro né perceber que tá muito apertadinho ali pro feto sair teu cérebro manda o e-fluxo né um efetor lá pros músculos lá do seu útero da mulher parindo que faz então ter uma contração com mais força pra mulher conseguir expulsar o feto então ela teve que aumentar a força então foi um feedback positivo né uma retroalimentação por feedback positivo teve que aumentar uma condição que tava controlada ali sem ter muita contração no músculo então é isso galera então ou você vai ter retroalimentação positiva por feedback positivo ou você vai ter retroalimentação negativa tá bom hormônio é muito isso né gente então pra você ter testosterona né você vai ter que ter esse equilíbrio entre liberar e não liberar beleza então esse padrão vai ter então né o mecanismo de feedback que a gente conversou uma vez que tem uma concentração de hormônio alta você faz então inibidores da produção desse hormônio se a concentração diminui você vai ter que ativar os estimuladores da produção né então ao longo do tempo a concentração do hormônio vai ficar oscilando igual aquele gráfico da alostase que a gente viu tá e aí você vai ter feedbacks positivos e feedbacks negativos tá a gente mantém a homeostasia né com o sistema circulatório com o coração em nossos vasos com o sistema respiratório né respirando oxigênio e tirando gás carbônico no nossa digestão né absorvendo os nutrientes fazendo a excreção no sistema renal da gente e cada um vai ter uma função na homeostasia específica né sistema músculo esquelético né pra gente fazer nossas forças sistema nervoso pra controlar e ter aquele né canal onde você percebe que aumentou que diminuiu as coisas sistema endócrino né pra liberar os hormônios sistema reprodutor galera pra gente ir embora eita hoje foi longo mas também teve aquele probleminha no início né qual o nome do líquido que preenche os espaços entre as células galera pela lógica parece a 1 quer dizer a letra A eu não coloquei intersticial fui malvada né é até eu me perguntei perguntando se aquele nome de líquido era importante a gente saber é mas era moleza demais galera o líquido que está entre as células é o extracelular galera cuidado com isso hein não é o A intracelular tá é o D bebe um café aí é a letra D tá o líquido extracelular que é o líquido intersticial inclusive engraçado é o líquido intracelular é o líquido que está dentro da célula é aquele citoplasma e tal tá galera com as organelas então cuidado que é uma pegadinha da vida fala de novo o nome dele intersticial eu vou escrever no chat porque é difícil esse hein cadê o chat tá aqui deixa eu escrever intersticial aqui o chat não quer abrir pra mim abriu intersticial ai meu Deus tá certo lembra intestino lembra que a gente tá com fome né Thayne eu também tô vamos acabar esse trem segunda nível de organização galera as células vão formar qual desses níveis aqui células formam os tecidos tecidos tecido tecido isso aí junções de células formam o nível tecido tecido defina retroalimentação com feedback negativo galera respostas frente ao desequilíbrio que a manifestação é no sentido de diminuir respostas produzidas pelos sistemas cujo resultado se soma resposta indireta que provove alteração da neostasia ou uma forma de alimentação dos seres vivos letra A diminuir né galera então feedback negativo são respostas que vão fazer então diminuir os efeitos que geraram alguma condição controlada ali aumentar tá sempre que a gente falar em diminuir a gente tá falando de feedback negativo tá tudo bem pra vocês então vocês amigos amigas é isso que a gente tinha que ver hoje então Rodrigo a gente não vai pra nuvem da neurofisiologia vamos lá vamos fazer semana que vem eu não tenho tempo já são 11 horas deve estar todo mundo enrolado aí pra sair a gente faz semana que vem pensem aí tá na nuvem de neurofisiologia a gente faz semana que vem são 3 palavras que vocês vão ter que definir o que é neurofisiologia Gabi bom trabalho galera bom trabalho senhores quem não segue ainda quem não me conhece eu até instagram lá prof.rodrigo ribeiro meu e-mail da unissuan é rodrigo.ribeiro arroba só unissuan ponto com com mandem mensagens mandem insta eu vou postar essa aula pra vocês lá no class room agora tá bom professor é isso lembra do print a foto que você queria alguém lembra sempre eu sempre esqueço cara alguém tira também aí porque eu sou ruim desse negócio de printar a tela aqui meu print nunca funciona alguém print aí eu vou tirar foto com o celular que pra mim é mais fácil eu não tô acreditando que é você que tá aí Francisca Lene bem que eu falei Francisca Lene eu falei gente eu conheço esse Lomar não é possível é tu cara que bom te ver vim lá de bolsa aproveitei que tá online eu falei opa vou pegar ele hoje que bom te ver tu é da Físio né tem mais alguém contigo aí a Zezé mas eu lembro assim que bom que bom que bom bora abre essa câmera aí dona Larissa dona Cádia dona Luciana dona Maria Eduarda dona Fabíola dona Beatriz dona Laís dona Manu seu João tá ele tá tão bonita com esse cabelo né gente bora tá faltando seu João o João tá barbudão tá todo mundo arrepiado tá todo mundo arrepiado eu tava até com remela se bobear dei uma lavada de rosto e vim João cadê sua barba rapata tá todo barbudão abre essa barba aí pra jogo tá vai pro telefone Maria Maria Eduarda também ó aqui só falta Maria Cádia João e Elisa eu não consigo ver todo mundo aparecem pessoas Larissa Fabíola tá tudo bem nível de organização é molezinha feedback negativo e positivo é chato porque as vezes você pensa que o feedback é negativo e a coisa diminui mas geralmente a ação é de aumentar o músculo né pra diminuir algumas coisas mas o feedback é sempre negativo né quando a resposta é de diminuir é negativo pensa assim ô Hanna ô Hanna ae João ó João gente o maior orgulho que eu vou botar minha barba assim vocês vão ver só Maria Eduarda agora só falta você agora eu não apareço pra mim vai aparecer ô Val cadê tua câmera também tá fechada não ah tá eu tô vendo você em dois lugares que engraçado você e o João um tá fechado um tá aberto alguém fala mais alguma coisa aí pra ver se sai o Val dele fake e o Tom fake ah Maria Eduarda Maria Eduarda bora galera vai rolar o print e é agora vou desligar essa minha luz que tá me atrapalhando lá vamos nós printa aí também galera sorria vai Lu ae boa todo mundo que printou depois bota lá no insta manda lá no grupo pra gente botar essa foto pra jogar ai Joana tá de mágica ela tá trabalhando cara é isso aí amigos bom almoço boa semana a gente se vê obrigado pela atenção aí semana que vem a gente se vê nove horas então né galera fechou nove horas então beleza nove horas até semana que vem galera vou parar a gravação aqui pra não esquecer vou botar a gravação lá no Classroom em todos os lugares no grupo